O relatório foi aprovado por unanimidade pelos vereadores que compõem a SEI. Aprovado, portanto, por todos os vereadores presentes, computando inclusive o voto do presidente. Os trabalhos da comissão de investigação começaram em novembro do ano passado. Mais de 10 caixas de documentos foram analisadas no período. O relator explica que a SEI investigou a denúncia de que a Prefeitura de Caldas Novas teria cometido a apropriação indébita de parte dos salários dos servidores do município. Os valores referentes ao seguro de vida dos funcionários eram descontados em folha, mas não eram repassados à seguradora. Depois do não pagamento por três meses, automaticamente o contrato se encerra. Há uma cláusula contratual que diz que se não pagar a seguradora o contrato se encerra. Acontece que ficou seis meses descontando e não passando. Repare que por mês eram descontados R$ 3,87 referentes ao seguro de vida dos servidores. Como o município de Caldas Novas tem cerca de 3.500 funcionários, durante seis meses a Prefeitura teria ficado com cerca de R$ 82 mil do funcionalismo. O vereador destaca que a comissão analisou somente a denúncia do seguro de vida, mas existem outras parecidas. Sindicaldas, Caldas Preve e empréstimo em consignação. Mas nós conseguimos abrir a seis somente para o seguro de vida. O relatório final agora vai ser lido em plenário para todos os vereadores e depois enviado para a Comissão de Finanças, Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público. Uma comissão processante também vai ser instaurada, que pode resultar inclusive no afastamento do prefeito. Primeiro tem que se passar pelo plenário, para se criar automaticamente a comissão processante. Mas o fruto de um trabalho, depois de uma análise profunda e da votação final dos parlamentares, pode sim, automaticamente, qualquer comissão processante, fazer com que o prefeito seja afastado do cargo. Não seria a primeira vez que o prefeito seria afastado. Desde que assumiu o mandato em janeiro de 2017, Evandro Magal já foi afastado do mandato em outras três ocasiões por decisões da Justiça. Atualmente, ele ocupa o cargo por conta de uma decisão monocrática do Tribunal Superior Eleitoral, mas o caso dele ainda não foi analisado em plenário. Diante das novas denúncias e do risco de mais um afastamento, a população de Caldas fica preocupada com a administração da cidade. Tira e depois ele volta novamente, então acaba não resolvendo nada. Atrapalha todo mundo, atrapalha o desenvolvimento da cidade, atrapalha tudo. Tem que melhorar, não pode ficar assim não. Tem que melhorar, não pode ficar assim não. Tem que melhorar, não pode ficar assim não.